Olá pessoal do Nisalva, estamos aqui na nossa série de aulas de trigonometria. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre o ciclo trigonométrico. Ciclo ou círculo trigonométrico, depende de como vocês quiserem chamar. Essa aula é extremamente essencial para que a gente possa se entender, entender dos quadrantes, dos graus e radianos. Então olha só, a primeira coisa que a gente precisa saber são os quadrantes. O nosso círculo trigonométrico, o ciclo trigonométrico, vamos chamar de círculo trigonométrico daqui para frente. É repartido em quatro quadrantes, que são realmente cortados pelos nossos eixos cartesianos X e Y. A primeira característica do círculo trigonométrico, ele tem raio igual a 1. Certo? Raio igual a 1. Isso aqui é o básico do básico do básico. A gente precisa saber que o círculo trigonométrico tem raio igual a 1. E a partir daí a gente faz o quê? A primeira coisa é dar nome aos quadrantes. O começo, o início do teu círculo é aqui, tá? Início. Então nós sempre vamos girar dessa forma com os ângulos, tá? No sentido anti-horário. Então começando daqui, esse daqui vai ser o nosso primeiro quadrante. Em seguida, o nosso segundo quadrante tá aqui. O nosso terceiro quadrante tá aqui. E o nosso quarto quadrante tá aqui. Isso daqui é uma convenção, tá, gente? É sempre igual, sempre no sentido anti-horário, sempre começando daqui. Vocês podem me perguntar, mas é um círculo, eu posso girar? Posso voltar o primeiro aqui e gira tudo? Não. Pra todo mundo se entender, é assim que é o círculo trigonométrico. O raio é igual a 1 e os quadrantes é 1, 2, 3 e 4 nessa sequência, ok? Vamos lá. Mais adiante um pouquinho, vamos falar aqui dos graus e dos radianos. A gente tem que ter uma noção básica, tá, de algumas coisas. Então olha só. Começando aqui pelos graus. Nós vamos começar, tá, o nosso círculo trigonométrico aqui no início, começando com 0 graus. Uma volta completa no círculo trigonométrico corresponde a 360 graus. E nós vamos ver em sequência que esses dois ângulos, 0 e 360, são arcos côngros. Eles estão no mesmo ponto geográfico. Entre 0 e 360, 360 é igual a uma volta, certo? Uma volta completa. Nós temos meia volta. E meia volta vai ser 180 graus, que é justamente o 360 por 2. Aqui no meio nós vamos ter o quê? Entre 0 e 180, nós vamos ter 90 graus. E aqui entre 180 e 360, nós vamos ter 270 graus. Esses aqui são os principais ângulos em graus que a gente precisa saber. Como que é em radianos, tá, agora aqui em vermelho em radianos. Nós vamos ter aqui 0 rad, que é onde começa. Uma volta completa em radianos equivale a 2π rad, tá. Entre o 0 e o 2π, nós temos π radianos. Entre o 0 e o π, nós vamos ter π por 2 radianos. E entre o π e o 2π, nós vamos ter 1,5, ou seja, 3π por 2 radianos. Ok? Então aqui estão os grandes, né, os principais que a gente precisa saber. Vamos repartir isso daqui um pouquinho mais pra gente ficar um pouquinho mais criativo e brincar um pouco mais aqui. Então olha só. Vou repartir isso daqui assim, ó. Tá? Tô repartindo aqui em verde pra não confundir nenhuma das cores com as outras. Então olha só. Tá? Repartindo isso daqui. Repartindo isso daqui. Nós chegamos aonde? Começando pelos graus. Entre 0 e 90 graus, nós vamos ter o 45 graus. E agora o seguinte. Metade de um quadrante é 45 graus. E cada vez que nós vamos passando, nós vamos agregar 45 graus. 45 mais 45, 90. 90 mais 45, 135. 180 mais 45, 225. 270 mais 45, nós temos 315 graus. E assim por diante, tá gente? A gente vai agregando cada vez mais. Entre 0 e π por 2, nós vamos ter π por 4 agora falando em radianos. Entre aqui o π e o π por 2, faz a média que a gente encontra. E assim vamos indo, tá? O importante é o seguinte. Os principais arcos que tu tem que saber aqui, os mais importantes, eles estão sempre no primeiro quadrante. E do primeiro quadrante, tu tem que saber, tá? Tu tem que saber esses aqui. Deixa eu só repartir. Os principais que tu tem que saber aqui são o 0, o 30 graus, o 30 graus e aqui o 60 graus. Então, 0, 30, 45, 60 e 90. Ficou bem embaralhado aqui, né? Porque não cabe muito mais na tela. Esses aqui vão ser os principais que tu tem que saber. E tem que saber também como que eles são em radianos. Então, 30 graus em radianos vai ficar 180 dividido por 6, que seria π dividido por 6. E o 60 graus seria o 180 dividido por 3, certo? Então, π dividido por 3. Esses daqui são os principais ângulos que tu tem que saber. Não se preocupem que essa tabela aqui ficou muito, muito confusa, muito cheia de... De números, tá? Porque a gente vê com mais calma uma tabelinha melhor nas aulas de sequência. Então, o que vocês têm que lembrar? A primeira coisa é que o raio vale 1. Que o círculo trigonométrico anda no sentido anti-horário, sempre. E, quer mais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E as divisões aqui, né? Entre graus e radianos. Isso tudo tem que estar na ponta da língua pra gente começar a brincar de trigonometria. Certo, gente? Muito obrigado por ter assistido essa aula do Me Salva. E continue assistindo mais aulas. Muito obrigado e até logo.